E nós podemos, aleluia, nesta tarde, garantir para os irmãos, que se você viver uma vida de oração, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, as prisões elas vão se abrir, seja qual for a prisão, se for no aspecto espiritual, as prisões não vão suportar o poder, aleluia, de um crente que louva a Deus, a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de Davi, Davi, para quem não sabe, era aquele homem segundo o coração de Deus, e tocava uma harpa, e diz-nos a Bíblia que quando Davi tocava a harpa, aquele espírito que oprimia a Saúl, ele saia de Saúl, Deus trazia libertação para Saúl, Deus, ele nos livra tanto da prisão física, quanto da prisão espiritual, a Bíblia Sagrada vai nos dizer em Atos capítulo 16, que Paulo e Silas estavam presos em uma prisão física, e quando por volta da meia noite, eles oram e louvam a Deus, Deus trouxe libertação para Paulo e Silas, aleluia, contigo também não será diferente, meu amigo ouvinte, eu não sei que tipo de prisão você está vivendo, quem sabe muitos estão vivendo uma prisão sentimental, quem sabe muitos estão vivendo a prisão no seu casamento, o conflito, a briga, a intriga, Satanás querendo aprisionar, fazer do seu lar, fazer do seu matrimônio, um ambiente de discórdia, eu não sei que tipo de prisão você está enfrentando, talvez é uma prisão, aleluia, de uma depressão, de um pânico, de um medo, mas essa tarde eu sou profeta de Deus através da palavra para te dizer, que em meio a esse momento a qual você esteja vivendo de prisão, aleluia, o segredo, a chave que pode te libertar desta prisão, é a oração, é o louvor, aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele liberta a pessoa quando a pessoa ora, Ele liberta a pessoa quando a pessoa louva o seu nome, a Bíblia Sagrada nos assegura esta verdade, porque em Jeremias 33, verso 3 está registrado, aleluia, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, aleluia, o segredo é clamar, em meio a esse momento a qual o mundo está transitando, em meio a esse momento a qual a pandemia está querendo se estabilizar na terra, não vamos deixar de clamar ao Senhor, não vamos deixar de orar ao nosso Deus, não vamos deixar de buscar a face do Senhor Jesus Cristo, porque se você orar, meu amigo, minha amiga ouvinte, eu lhe garanto com toda certeza, esse momento vai passar em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar força para você vencer esse momento de adversidade, Deus vai dar força para você vencer esse momento, aleluia, que nós estamos enfrentando, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido, e eu deixo esta palavra da parte de Deus, para a sua vida, para a sua meditação, meu amigo ouvinte, simpatizante da fé, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e você que crê nesta palavra, abra o seu coração, receba de bom grado a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos diz, em Romanos capítulo 10, em versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, uma boa tarde de salvação, oremos ao Senhor neste momento, para que a bênção de Deus possa te alcançar, Pai querido e Pai amado, esta tarde, Deus colocamos diante do Senhor esta população, esta cidade de mundo novo, e os seus habitantes, ó Deus, como ministro do Evangelho, pregador da tua palavra, pedimos a tua bênção sobre todos, porque o Senhor é o Pai de todos, quando o Senhor ensinou os discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, em versículo 9, o Senhor disse, quando vós orares, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, logo nós entendemos que o Senhor é Pai de todos, meu Deus, mas nós te louvamos e te glorificamos nesta tarde, pedimos a Deus o teu livramento sobre cada pessoa, que esta peste, que este momento de pandemia, possa, meu Deus, ser esvaído desta terra, que o Senhor possa expelir, possa arrancar, possa tirar este mal, ó Deus, desta nação, nós clamamos, Deus, porque cremos no poder da tua palavra, nós clamamos, ó Deus amado, nesta tarde, porque a tua palavra nos diz, nos assegura, em 2 Cronicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha faixa, e se converter nos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, eu perdoarei o pecado, e eu sararei a terra, Sara, meu Deus, desta nação, Sara, meu Deus, para a glória do teu nome, nós te louvamos e te glorificamos, te agradecemos, ó meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, em nosso favor, continua, meu Deus, abençoando o teu povo, continua, meu Deus, abençoando a tua igreja, continua, meu Deus, abençoando a todos aqueles que creem no poder da tua palavra, a segunda parte do teu nome, Obrigado.